E falando da cena política, olha só, ontem foi a vez do quarto entrevistado da série que a Mais FM tem proposto em conversar com os candidatos a vice-prefeito da cidade de Iguatu. Ontem foi a vez do Bandeira Júnior, do Avante, que faz coligação com o Rafael Gadelha, na majoritária, nessa corrida eleitoral à prefeitura da cidade de Iguatu. Rafael Gadelha do PSV. Nos estúdios da Mais FM, portanto, recebemos o candidato, Bandeira Júnior, nessa conversa de 30 minutos, o candidato sorteou os questionamentos em conversa com o Paulinho Neto, aqueles assuntos, saúde, educação, infraestrutura, temas do nosso cotidiano, foram abordados por parte do político. O político é vereador, quatro mandatos, e agora tenta ocupar a vaga de vice-prefeito nestas eleições. Portanto, a conversa com o Bandeira Júnior, após essa entrevista, ele traz a sua avaliação deste bate-papo e o recado que ele imagina ter deixado aí ao eleitorado iguatuense. Essa conversa aí chega em som e imagens. Olá, amigos e amigas da Mais FM, meu querido amigo Diego, todos os que estão nos ouvindo, nos vendo. É muito importante um momento como esse, que nos dá a oportunidade de mostrar não somente o nosso entusiasmo e a nossa disposição e a nossa disponibilidade em concorrer a uma vaga como vice-prefeito de Iguatu, mas ao mesmo tempo, e o mais importante que é, é nós mostrarmos as nossas propostas, as nossas ideias, o que nós pudemos e queremos fazer com que Iguatu tenha nos próximos quatro anos. E ao lado do candidato a prefeito Rafael Gadelha, eu tenho a plena convicção de que nós poderemos emprestar ao Iguatu muita humildade, muito respeito às pessoas, mantendo a paz e a liberdade tão cara que custou socialmente para todos e todas, e ao mesmo tempo, tentar conseguir consertar o que precisa ser consertado, aprumar o que precisa ser aprumado, com novas ideias, com novos projetos, para que Iguatu prospere em liberdade, para que Iguatu cresça efetivamente e que a gente tenha um futuro e muita paz e muita liberdade, mas acima de tudo, e muita prosperidade. Manhã de Notícias No dia de hoje, viu, turma, a continuidade da série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da cidade de Iguatu. Vamos receber nos nossos estúdios o Francisco Franfrutas, assim popularmente conhecido, estampando aí na tela da rede social de quem nos assiste, portanto, será o quinto entrevistado desta série, a partir das 12h30, colado aí com o Mais Justiça, chegando aí o Mais Notícias na apresentação do Paulinho Neto, ao vivo, portanto, em multiplataforma, entrevista com o Francisco Franfrutas, ele que forma a chapa com o Roberto Filho pelo PSDB nesta corrida eleitoral. Obrigado.